Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Keila Neon, sou conhecida como professora do amor. E hoje eu tô aqui pra explicar pra você como encontrar o homem perfeito pra sua vida. É engraçado porque muitas pessoas querem perfeição. Então, o que é um homem perfeito pra você, tá? Cometer erros, gente, e ter imperfeições é parte da raça humana. E se você procura um homem que atenda perfeitamente a todas as suas expectativas, eu preciso te dizer hoje que sinto muito, mas se você passar ainda centenas de anos tentando encontrar essa pessoa perfeita, vai ser pouco tempo. E você não vai encontrar. O fato de você ter se interessado por esse vídeo é um claro indício de que a sua procura pelo parceiro ideal está errada. E mesmo que não admita de imediato na sua cabeça, você deseja encontrar um príncipe encantado. Ou seja, o homem perfeito. Então, não caia nessas ondas de novelas, doramas e filmes em busca de um amor surreal. Deixa isso pra os fãs de Crepúsculo, os doramas, as novelas, as comédias românticas da vida. A realidade é diferente. Na verdade, a realidade é até mais interessante. Se você for bem sincera e sincero consigo mesmo, vai descobrir que você não é perfeito para exigir uma pessoa perfeita. Então, conviver com alguém perfeito é a maior prova de amor possível. Um relacionamento que traz apenas vantagens e é perfeito demais, ele nunca vai sobreviver diante das dificuldades da vida. E por esse motivo, ele não é forte e muito menos duradouro. Em uma relação a dois, precisamos entender que ambos precisam conviver e aceitar as diferenças do parceiro. Óbvio que cada um deverá fazer sua parte para alcançar os limites do que é aceitável, minha gente. Mas isso, isso precisa ser um processo gradativo. O que tenho visto com a minha experiência, não somente nos e-mails que recebo, mas no dia a dia, eu tenho visto mulheres infelizes em uma busca incessante e cansativa de encontrar o homem perfeito. Enquanto isso, homens imperfeitos que dariam excelentes namorados ou esposos estão por aí dando sopa. Muitas vezes, essas mulheres colocam a culpa da solteirice nos homens e o que fazem? Levam uma vida, muitas vezes, promíscua com os cafajestes da vida, são magoadas e dizem que homens não prestam e que são todos iguais. Isso porque o que faz um homem ser cafajeste? É aquele homem que finge ser o que a mulher sonha. Ele veste uma capa de personagem porque a intenção dele é somente o finalmente, o momento do pimba-pimba, né? Mas você tem que entender que existe uma grande diferença entre homem perfeito e homem ideal. Então esqueça esse príncipe encantado que chegará em um cavalo branco e viva a realidade. Saiba avaliar as qualidades de um homem como um todo. Então você vai encontrar valores que deseja, que você considera fundamentais e alguns que gostaria que ele tivesse. Mas consegue conviver com esta falta. Isso não significa que deverá sair com qualquer um, mas que precisa avaliar as suas opções e colocar na balança o que cada homem tem de bom e ruim. Pare de procurar pelo homem perfeito, que é o mais lindo, rico, divertido, poderoso. Procure pelo homem ideal, que apesar de alguns valores inexistentes, possui outras qualidades que podem compensar as suas faltas e fazer de você ser uma mulher feliz. Eu vou falar um pouquinho sobre o narcisismo feminino, porque na minha experiência tenho visto muitas mulheres de alto valor, solteiras ou nas mãos dos caras errados. Mulheres aparentemente perfeitas para um relacionamento, lindas, bem sucedidas, inteligentes e que mesmo assim não conseguem encontrar a felicidade em uma vida a dois. O motivo para que este fenômeno ocorra é o narcisismo feminino, minha gente. Para quem não sabe, Narciso, na mitologia, era um jovem de beleza imensurável, admirado por homens e mulheres, mas que era orgulhoso demais. E ninguém conseguia quebrar a sua arrogância. Até as ninfas se apaixonaram por ele e foram menosprezadas. Então, as moças pediram aos deuses vingança e Narciso foi condenado a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo. Então, deitou-se no leito de um rio e, admirando o seu reflexo na água, definhou-se até a morte. Esta história deu origem ao termo narcisismo, cunhado por Sigmund Freud na piscanálise, para descrever pessoas extremamente vaidosas e perfeccionistas, que por se acharem perfeitas demais, acabam buscando a perfeição nas outras pessoas. Uma mulher narcisista quer um homem perfeito a todo custo. E não importa que um pretendente tenha valores fundamentais para fazê-la feliz, ela continuará menosprezando esse homem. Considere a sua busca pelo homem perfeito. Reconsidere isso. E, a partir de agora, busque o homem ideal. Este último não precisa ser perfeito. Basta que tenha valores suficientes para fazer você uma mulher feliz. E, com isso, possa construir uma vida a dois com muito amor, paixão, cumplicidade e companheirismo. Pare de exigir perfeição no outro que até mesmo você não possui. Então, pare de buscar o homem perfeito e comece a buscar o homem ideal para a sua vida. Convido você a se inscrever nesse canal, vir-te embora participar dessa grande escola da vida e aprender com a gente o passo a passo para ser feliz cada dia, mais e mais. Um beijo da sua professora. E lembre-se, você nasceu para ser feliz.